Papo de brabo da Vasco que representa Bota ela pra beijar chupando uma bala de menta Língua dá na boca dela pra fortalecer o tesão Se não vem por bem, você vem por mal Da Vasco de qualquer jeito, bate e pega legal Se não vem por bem, você vem por mal As novinha gama, os vacilão tem medo Esse é o DJ da Vasco, quando o toque é bom de dedo Vai com o DJ da Vasco e ele me deixou tarada Vou sair de novo só porque eu sou danada Vai da Vasco não para, vai da Vasco não para Vou rebolar de novo só porque eu sou danada